E aí, galerinha do meu canal, belezinha? Tudo beleza com vocês? Pra ficar mais belezinha aí, ó, deixa um like, um daqueles grandão aí, viu? Se inscreva no canal aí se não for inscrito, ativa o sininho da notificação e dá uma compartilhada geral aí, beleza? Vai lá no Instagram também, arroba JPOficial, dá curtida em vídeo e foto lá. Falou, pessoal. Simbora pro vídeo. Bom, pessoal, assim que eu me encasei, aí eu comecei a trabalhar de vaqueiro. Dentro da fazenda lá, cuidando do gado do pessoal e ir pra ganhar dinheiro. Aí, minha tia tinha seis vaquinhas num curral lá, eu tirava o leite dela e ganhava uma porcentagem. Aí, minha outra tia tinha mais umas cinco vaquinhas lá, eu tirava e ganhava a porcentagem. E ajudava o meu pai também no curral com ele, que ele tinha mais gado lá do que os outros. Tirava mais leite e eu ajudava ele aí, ele trabalhava. Nisso, eu trabalhava junto com o meu tio na roça lá. A gente plantava granja lá de feijão, essa irrigação, feijão, de pimentão. E durante o dia. E quando era noite, eu estudava até dez, onze horas da noite. E vinha num carro, pó de arara lá, pó de arara cheio de aluno. Chegava em casa meia noite, dormia, botava a cabeça no travesseiro. Quando eu começava a cochilar, quatro horas. Sei lá, te, 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 despertava lá, tava com um zaião noiadão assim. Saia pra tirar o leite lá. Tinha dia de chuva assim que tava chovendo, assim. Quando eu abria a porta assim, tava assim, tava chovendo. Se eu me deitar cinco minutos e meu pai chegava, bora, 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 bora. Já deu hora. Pronto, aí lá ia eu. Saia, debaixo de chuva, chegava lá. Coitado das vacas, levantando as vacas pra tirar o leite, né. Vaca tudo com as tetas, tudo cheio de merda. Tudo malade de bosta, chovendo, água descendo. Se arreiava a vaca, entrava debaixo dela. Começava a escorrer água assim, da vaca de merda, de bosta. A vaca mijava, pisava no pé do cara. Dava chicotada com o cabacinho de merda na cara do cabacinho, gostava assim. Lambuzava o cara todinho, né. Ficava mansinho, né. Fazer o que o cara? O cara vai e faz o que? O cara quer, levanta as coitadas. Madrugada, debaixo de chuva. Deixar as bichinhas dormindo. Aí vai, começa esticando nas tetas da coitada. Como é que aguenta? Nem aguenta, né, mano. Tem como aguentar. Só pecar o cabacinho de merda mesmo na cara do cara lá. Pois é, né. Sofri, né. Isso tudo pra comprar uma motinha minha. Até porque eu queria comprar uma motinha em 2002. E depois de tudo isso, passei um ano e meio trabalhando, fazendo tudo isso aí. E quando fui comprar uma motinha, eu fiquei devendo bem mil reais lá ainda. Teve que passar dois anos pagando ainda. Nossa senhora, meu Deus do céu. Como eu sofri, né, mano. Aí chegou alguém pra mim. Os colegas. Ô, tu tem saudade daquele tempo que tu tirava leite? Que saudade de nada. Tem saudade de nada. O tempo que eu tirava leite? Você é louco, né. Já tá de madrugada, debaixo de chuva. Hein? Hein? Leva a escotada de cabo da vaca lá. Rabiá, vaca cheia de merda nos olhos. Já que eu piso no pé do cara, né. Coitado, né. O cara fica nos peitos da bichinha. É, tô saudade não. Era bom, né. Mas deixa pra lá. Deixa pra lá, né. Beleza, pessoal. Isso daí foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E... Tchau. Tchau.